Você está com receio de ser excluído do Simples Nacional em 2022? Vem comigo neste vídeo para te falar uma possibilidade de regularizar essa situação de uma forma vantajosa. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Talvez você não tenha acompanhado, mas foi aprovado na Câmara e no Senado o Projeto de Lei 46 de 2021. Está com o Presidente da República para ser sancionado. E tudo indica que será de fato aprovado. E com ele nós teremos aqui a possibilidade de regularização das dívidas do Simples Nacional. Muitas empresas aguardam esta solução, aguardam esta possibilidade para poder continuar no Simples Nacional. Que é muito importante para várias empresas, principalmente para aquelas que empregam, que geram muitos empregos e tem um encargo previdenciário e que pode ser determinante na continuidade do seu negócio. É importante que você acompanhe esta matéria. Trata-se do Projeto de Lei 46 de 2021. Nós temos vários conteúdos aqui que você pode ser beneficiado com eles com vários detalhes. E você também pode deixar a sua dúvida aqui. Prometo que vou verificar as dúvidas. E as dúvidas que forem mais comuns, nós vamos fazer aqui uma enquete, fazer alguma live, trazer mais informações para você. Mas neste momento é importante que você compreenda que este refinanciamento da dívida, ele traz vários benefícios para que você possa, inclusive, não ter a chance de ser excluído do Simples Nacional. Para, inclusive, evitar que você seja excluído do Simples Nacional. Pois ser excluído do Simples Nacional, isso pode afetar de forma considerável a economia da sua empresa. Impactar, inclusive, pode, em alguns casos, afetar e dificultar a continuidade do negócio. É importante que você saiba que você pode parcelar em até 180 vezes, sendo 8 entradas de até 180 parcelas. A parcela mínima deve ser de 180 reais para micro e pequenas empresas. Já para o MEI é de 50 reais. As dívidas previdenciárias podem ser parceladas em até 60 vezes, porque não entra nesta regra, mas pode sim seguir todos os benefícios e descontos. Você tem descontos que começam de 65% a 90% dos juros e da multa. E dos encargos legais, de 75% até 100%. Você pode ter, sim, de fato, uma baita de uma economia ao aderir ao refis do Simples Nacional para regularizar a sua situação. Mas ainda é certeza que você aderindo, você já está garantido no Simples Nacional. Nós também temos a informação que no próprio projeto de lei, está determinando que o comitê gestor do Simples Nacional vai regulamentar o refis do Simples Nacional. E ele vai precisar editar uma portaria ou uma resolução, talvez o mais adequado, uma resolução que vai tratar da questão do desenquadramento das empresas. Pois se ele for sancionado ainda em 2021, nós teremos aqui o prazo máximo para adesão até 31 de janeiro de 2022. Se for sancionado só em 2022, publicado em 2022, nós teremos aqui o prazo máximo para adesão 28 de fevereiro de 2022. E como é que fica a sua situação no Simples Nacional? Você que recebeu aquela cartinha de desenquadramento. O que acontece é o seguinte, o comitê gestor do Simples Nacional vai emitir essa resolução para resolver essa situação. É isso que nós estamos aguardando e certamente acontecerá. Agora, é importante que você fale também com o seu contador para ficar atualizado com essa informação e não perca essa possibilidade. Não pode perder essa possibilidade de aderir ao refis do Simples Nacional. Mas deve avaliar quais são os pontos e as exigências. Se você quiser, em outros vídeos nós vamos tratar esse assunto, basta você acompanhar. Agora, comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. Ao levar informações de utilidade pública para empreendedores. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho. Pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. E aí Vou parar tudo. Obrigado.